Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Inferiçado, comigo Cíntia Bernardes para os nossos conselhos mensais. E vamos agora falar com o signo de gêmeos para o mês de outubro de 2019, conselhos espirituais para gêmeos. O gêmeos foi aí o signo vencedor para as previsões do mês de outubro. Então até o presente momento, o signo de gêmeos, o vídeo de gêmeos de agosto, teve 51.981 visualizações. Estão aí encabeçando as previsões. Parabéns, viu gêmeos? Vamos lá então pedir aqui a mensagem e a orientação para o mês de outubro de 2019 para gêmeos, sol, lua ou ascendente em gêmeos. Com a mensagem, me conecto para trazer a mensagem, a orientação, os alertas, os conselhos para gêmeos. Gêmeos, então gêmeos, olha só que lindo. A energia do mês aí tem aqui essa carta que fala, you are on, é a carta da autenticidade. Então é uma carta extra nesse deck, tá? Então essa energia é o que? É a energia de você ser você e pronto e acabou, né? Então é você ter a sua autenticidade, ser uma pessoa autêntica, ser a sua verdade, ser a sua essência, né? Goste quem gostar, doa quem doer. É você ser verdadeiro consigo mesmo. É não usar máscaras, né? Então provavelmente aí também algumas máscaras podem cair, né? Esse mês esteja alerta aí em relação a isso, viu gêmeos? Mas outubro pede, seja você, seja autêntico, manifeste a sua verdade. Quais são os desafios? Olha, sete de espadas. Então seus desafios é vencer aí as autossabotagens, né? E você vai conseguir vencer essas autossabotagens a partir do momento que você falar, não, a partir de agora eu quero a minha verdade, né? Eu não vou mais me autossabotar, eu não vou mais ser uma pessoa que se engana, né? E também é você vencer aí as sabotagens, né? Então eu acho que, gêmeos, é o seguinte. Pessoas que de repente estão te enganando, mentindo, te iludindo, tá? Isso pode muito vir à tona aí esse mês, né? Esteja preparado pra isso, viu? Espiritualidade, uau! Espiritualidade é a carta da Imperatriz. Então temos aqui a regência da deusa Vênus, né? Regência de Vênus trazendo expansão, trazendo aí crescimento, evolução, prosperidade, fertilidade, né? Vênus rege o amor e rege também as finanças, a parte de prosperidade e Vênus rege também os prazeres. Então eu entendo que é como se gêmeos esse mês tivesse esse empoderamento espiritual, tá? Que vai aí fortalecer a sua vida afetiva, amorosa. Vai fazer com que você saia de processos auto-sabotadores, né? Encarando muito a sua verdade e descobrindo também as verdades e a espiritualidade, trazendo também aqui prosperidade, tá? Os primeiros 10 dias temos aqui o Arcano Maior, a Torre. Essa aqui é a carta da coisas rápidas, né? Abruptas, tá? Então é assim, gêmeos, mudanças muito rápidas e eu sinto que os primeiros 10 dias de outubro muita coisa pode vir abaixo, mas é exatamente aquilo que às vezes você estava se auto-sabotando, você estava se iludindo, né? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos falsos, seja qual for, em qual nível estiver, trabalho, amor, família, amizade, Então eu acho que pode muita coisa vir à tona, pra que você se liberte, pra que você também descubra a verdade, principalmente descubra a sua própria verdade, né? Verdade em relação a outras pessoas e isso vai te trazer aí até um recomeço. Meio do mês, temos aqui a Rainha de Paus, então é a energia da determinação. Rainha de Paus trazendo aí pra gêmeos conexões com pessoas de fogo, Ares, Leão ou Sagitário. E no meio do mês aqui muita determinação, muita força, muito foco pra reconstruir, pra começar de novo, pra começar alguma coisa nova, né? E pode ser aqui pessoas de Ares, tendo aí um papel importante na sua vida. Aqui a gente tem uma tatuagem de Ares, olha que lindinha, né? E é a energia mesmo, né gente? Essa energia ariana de ter a ousadia, ter a força, ter a coragem pra conquistar. Período muito legal aí de expansão e de crescimento no trabalho. E finalizando o mês aqui com o Três de Espadas. Então aqui o Três de Espadas é a carta do desapontamento. Então, queridos, Três de Espadas falam dos traumas, né? Dos medos, daqueles pensamentos que trazem dor. Dos desapontamentos que de repente, né, você teve no passado. Ou que você pode ter aí esse mês, tá? Mas todo e qualquer tipo de desapontamento vai ser aqui pra um recomeço. Então, seja forte, né? Se estruture, tenha estrutura e entenda o seguinte. Aquilo que vier como verdade é pra te livrar de um processo de sabotagem. E de um processo de auto-sabotagem também. O Três de Espadas, ele fala, é o momento de você encarar todos os traumas, as dores, né? E a gente só evolui quando nós encaramos aí as nossas sombras. Quando nós encaramos o nosso ego. As suas metas e projetos. Temos outra carta aqui do Naip de Paus. Aqui temos o Pagem de Paus. Que é até a carta da aventura, né? Então, metas e projetos. Caminhos novos, tá? Surgindo aí, né? Gêmeos, esse mês tá puxando muito a energia, fogo. E o Pagem de Paus, ele traz aí coisas novas. Ele traz novos interesses, ele traz novidades. Ele traz aí propostas, notícias, convites. Eu sei que tinha duas cartas aqui grudadas. Só tem uma mesmo. Então, ele traz convites, tá? E muito assim, essa energia para recomeço. Né? Essa energia pra você começar de novo. E isso é muito lindo. De uma forma mais madura, né? De uma forma sólida, tá? Família. Temos o As de Paus. Olha só. Outra carta aí do elemento fogo. Então, o As de Paus, ele fala de uma energia, né? Aí, muito apaixonada. No As de Paus, existem surpresas. Aqui fala muito, tá? Da força de nutrição da mulher, né? Da mãe, de figuras femininas, tá? Aqui pode falar que depois aí de uma situação complicada em família, vem o recomeço, tá? Depois de uma situação aí meio difícil, meio complicada em família, vem a energia do recomeço. É tempo de começar aí. Aqui, olha que lindo. É uma gestação, né? Pode até ser aí uma gravidez chegando, viu, gente? Se não for pra você, é pra alguém da sua família. É uma coisa que vai chegar aí inesperado, né? Uma notícia inesperada, tá? Então, aqui é o novo, né? É o recomeçar, é o novo. É aquele desconstruir para reconstruir. E isso vai pegar em família, tá? Mas eu sinto uma energia boa, uma energia apaixonada de união, né? Tá legal. Amorzinho para os solteiros. Uau! Oito de Ouros. Então, oito de Ouros é a carta das recompensas, sabe? Você se dedicou, né? Você aprendeu a lição, você passou pelos testes, você saiu daquela auto-sabotagem. Algumas pessoas até aqui saindo de uma ilusão. Então, você de repente estava se iludindo com alguma pessoa do passado, né? Que você teve um relacionamento, tipo assim, esperando uma reconciliação. Mas você, na verdade, estava se auto-sabotando. Pessoas que passaram aí por processos de... Até traumáticos, né? Você foi traído, você foi enganado e tudo. Mas você soube trabalhar, você foi autêntico, né? Você não deixou aquilo contaminar a sua essência, o seu coração. Então, é o momento aqui de você ter as suas colheitas no amor, tá? Dedique-se, né? Dedique-se aí. Aquilo que é a sua verdade, aquilo que é o seu desejo, tá? Vamos ver. Amor para quem está em um relacionamento. Três de Ouros. Uma carta muito legal. Aqui também, para quem está em um relacionamento, aqui fala também de uma energia de recomeço. Então, sabe quando assim o negócio não estava muito legal, mas existe a vontade, existe o amor. Então, tem aquela união, né? E aí a gente fala, vamos reestruturar o nosso relacionamento. Vamos fortalecer aí o nosso relacionamento. E o Três de Ouros é uma carta que fala de união, né? De estabilidade. E até assim muito, sabe? De se prestar contas, né? Então, existe aqui aquela coisa de conversa, de colocar as coisas a limpo. E você alcança o resultado, né? Porque você se dedicou. Porque você soube recomeçar. E isso vem até assim como algo merecido, né? Algo que você merece. Então, no amor aí para gêmeos, tanto solteiro como para quem está em um relacionamento, tem essa energia de você merecer. E por isso você alcança aquilo que você deseja, tá? Principalmente aqui, ó, quem se relaciona com pessoas de fogo. Ares, leão ou sagitário. E tá muito forte a energia de Ares. Para quem está solteiro. Pode ser aí pessoas de Ares, leão ou sagitário. Toro ou Libra, tá? Para muitos aqui, Toro ou Libra é aquele relacionamento espiritual, né? Eu vejo até a espiritualidade presenteando aí no amor. Com uma conexão muito bonita. Saúde, a carta da força. Então, o arcano maior a força, ele traz exatamente essa energia de força, né? Então, força física muito grande. Só que essa carta, ela fala muito de aquela coisa de ansiedade. Então, cuidado aí, né? Com a ansiedade. Enxaquecas. Pessoal que tá sentindo enxaqueca e, às vezes, também problemas no sono. É fundo emocional. Dê atenção a isso. Não se cobre, gêmeos. Não se cobre tanto, né? Não exija tanto de você. Respeite os seus limites. Saiba respeitar os seus limites. Aqui nós temos um tigre, né? O tigre, ele é o arquétipo do caçador. Deixa eu pegar aqui, que eu quero ler pra vocês. Qual é a medicina do tigre? Acho que vai ajudar. Só um minutinho. Tigre. Abrir em cima. Ó. O tigre é a medicina do caçador e de aproveitar as oportunidades. Tem a energia de poder e ferocidade, mas também uma preparação meticulosa. A energia do tigre pede para fazer bons planos e planejamentos. Reavaliar as situações e depois agir. O tigre devora influências maléficas. Invoque essa energia para saber agir com cautela, inteligência, rapidez, iniciativa, persistência e saber aproveitar as oportunidades. Então, é. Controle a ansiedade, né? O tigre, ele é estrategista, ele vai bem devagar, né? E quando ele chega perto da sua presa, é que ele põe toda a sua energia naquilo. Então, gêmeos, às vezes, se estressam muito por isso. Eu falo porque eu sou geminiano, né? A gente coloca a nossa energia em várias coisas e acaba que a gente estressa, cansa e, às vezes, não alcança o resultado planejado. Vamos fazer exercícios de respiração e controlar muito, muito, muito essa ansiedade. A maioria das cartas aqui de gêmeos é elemento fogo, né? Então, fogo fala de muita força, muita energia. Beba bastante água, né? Tenha muito contato com a água também, viu, gêmeos? Isso vai ajudar. Vamos ver aqui finanças. Finanças, a rainha de copas. Maravilhosa rainha de copas. Então, a rainha de copas, ela traz essa energia de magnetismo. Então, é magnetismo para ir atrair o dinheiro, né? Você que está se dedicando, se esforçando, trabalhando, estudando, buscando o crescimento, é um mês onde você vai ter aí muita prosperidade e vai ter a colheita, vai ter o retorno aí, né? O recebimento da sua dedicação e do seu trabalho, tá bom? A rainha de paus, a rainha de copas, perdão, duas rainhas aqui, né? A rainha de copas também, ela é bem intuitiva. Então, ouça a sua intuição, se conecte aí com a sua intuição, né? Porque ela vai te direcionar aí para os melhores caminhos, viu? Amizades e vida social, temos aqui o dois de espadas, a carta da confusão, né? Então, a nível de amizades, pode ser que aconteça aí alguma confusão, tá? E essa carta, ela pede o seguinte, não feche os olhos, né? Tipo assim, ah, eu sei que aquela pessoa é falsa, eu sei que aquela pessoa fala de mim, eu sei que aquela, mas é meu amigo, né? Então, sabe, isso é uma auto-sabotagem. É o mês para você se livrar, hein? Escuta bem, se livrar de tudo quanto é embuste, se livrar de tudo quanto é tranqueira e se livrar principalmente de pessoas que te enganam, pessoas que roubam a sua energia, tá? Isso vai cair muito na casa de amizades. É incrível, mas tem mais ou menos um ano que, assim, a vida tá fazendo uma limpeza na minha casa de amizades, viu, pessoas? E trabalho? Uau! Rei de copas, olha só! Fascinação! Então, aqui a gente tem energia de escorpião. É engraçado, né? Que a rainha de copas saiu na casa do dinheiro e o rei de copas aqui na casa do trabalho. Ou seja, gêmeos, esse mês está com magnetismo muito alto, tanto para o trabalho como para atrair e magnetizar o dinheiro, né? Algumas pessoas aqui que estavam tendo frustrações no trabalho, decepções no trabalho, tá? Vai ser aí um mês de recomeço, ok? O mês aí de você se fortalecer e finalizar tendo bons resultados a nível de trabalho e também a nível de dinheiro, viu? Aqui a gente tem um cactus, ó. O cactus pode até falar aqui algumas pessoas que estavam aí no deserto, sabe? Literalmente no deserto profissional, né? A sua vida mudando, viu? E também o cactus, ele é resistente, né? Ele fala da força e da resistência, tá bom, gêmeos? Energias boas. Vamos ver aqui o que os anjos trazem para o amor. Qual a mensagem para o amor para gêmeos solteiros e gêmeos em um relacionamento para o mês de outubro? Gêmeos solteiros e gêmeos em um relacionamento. Uau! Gêmeos solteiros, true love, amor verdadeiro. Esse é o amor da sua vida. Vai aparecer aí o amor verdadeiro, né? Que coisa linda, gêmeos. E gêmeos em um relacionamento. Aqui também, gêmeos, tá pegando pessoas de água. Câncer escorpião ou peixes, tá? Gêmeos em um relacionamento, separação. Então, queridos, até aqui, para você que está em um relacionamento, pode ter tido aí uma separação, né? E eu sinto que as pessoas que estiverem nessa classe, né? Separação, mais ou menos, de, olha, um ano e meio atrás, por aí. De dois anos para cá. Eu sinto que pode ter um recomeço, tá? E pessoas que estão em um relacionamento. Pode ter tido aí alguma confusão, algum desgaste, né? Alguma coisa, sabe? Também eu sinto que vai ter um recomeço. E, ó, crianças. A energia de criança é algo novo, né, gente? Então, vem aqui novidades para vocês. Um novo começar. Pode ser uma gravidez aí também para algumas pessoas, tá? E cuidado para comportamentos infantis, né? Não interferirem na sua relação, sabe? Comportamentos imaturos e infantis e também filhos. Muito cuidado para os filhos, né? Não interferirem aí no relacionamento, tá bom? E, ó, não falei? Reconciliação, tá? Então, tem aí uma bela de uma reconciliação para pessoas que estavam separadas, né? Mais ou menos, de dois anos para cá. Então, de dois anos para cá, pode ser semana passada, pode ser um mês atrás, dois meses atrás, até dois anos. Passou de dois anos, eu não vejo reconciliação acontecendo, não, tá? Então, tem aqui um recomeço, né? Como se tudo estivesse desabado. E, assim, vamos embora recomeçar de uma forma diferente, estruturada e sólida. E é o que pode acontecer aí de muito rápido também, ok? E vamos ver aqui a mensagem em oráculo. Com a mensagem em oráculo para os gêmeos, outubro de 2019. E dezenove, hein? Com a mensagem em oráculo. Uau! Olha só, gente, que conexão. Aqui a gente tem outro tigre. Um tigre saltando, né? No deserto. Olha que lindo. Falei de deserto para vocês. Então, a mensagem em oráculo aqui fala, vá, é mais ou menos assim, pule mais longe. Vá mais longe, vá mais distante. Mostre a sua força, use a sua força, né? Seja forte, seja resistente. E esse mês, vá o mais alto que você puder. Não se acomode. Aproveite as oportunidades. Para dar vida ao seu sonho, mexa-se, né? Então, para você viver o seu sonho, é necessário que você se mexa. Seja forte, seja ágil. E pense também a longo prazo, né? Seja estrategista, planeje. Não haja antes de planejar. Isso em todas as áreas. E, gêmeos, vamos usar o arquétipo do tigre. Do trigo também, ó. Veio trigo. Gente, trigo é prosperidade, tá? Você pode pegar aí trigo, né? Comprar. Floricultura geralmente tem. Compre um molho de trigo, coloca num vazio e deixa perto de você. E o arquétipo do tigre. Meu Deus, o trigo não tá saindo. Olha só. Vai ter prosperidade e abundância, gêmeos. O arquétipo do tigre. Você pode baixar aí na tela do seu celular ou do PC, né? Uma figura de um tigre, tá? E você vai se conectar aí com esse arquétipo. Use ele o mês de outubro todo, tá bom? Isso vai fortalecer aí. Ou então você imprime uma figura, né? Coloca na sua agenda, põe perto de você, no seu quarto. O lugar que você sempre veja. Tá bom, gêmeos? É isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Feliz Halloween. Tchau, tchau.